PEDRO! Olá! Olá! Está frio? Não estava? Estou quentinho. Até o microfone está quentinho. Conta lá! Há segundos, isto é o meu nono ano já. Fico com a minha madrinha, Bona Sofia. Estamos muito contentes de aqui estar. Temos comido live aqui a Alcântara. E... Deve ser isto, não confesso, mas já vamos aqui. Mas estamos quase a reviver um bocadinho o passado de Lisboa, com os barcos, não sei se vocês já repararam o trabalho que têm no interior, não é só os interior. Nós somos barcos típicos do nosso rio Tejo, com estes trabalhados todos, que não é só para aparência, lá dentro há uma olhada, é específico. E portanto é a recordar as nossas tradições. E viva Lisboa! Obrigado!